Aumentando o seu conhecimento, queremos fazer agora a montagem desse motor de partida que equipa os veículos da AGM Então observamos aqui o coletor, está realmente muito danificado Então passar uma lixa 400 aqui não vai resolver muito Então nós trouxemos aqui um bom bril para tentar dar um super polimento aqui no coletor Vamos virar de ponta cabeça para não cair mais metade nas peças móveis aqui no chão Assim que cai tudo no chão E vamos ter que fazer um pulto de um polimento Ou passar na escova do esmeril Vamos fazer aqui no bom bril Porque as vezes você não tem lá um esmeril na sua casa Vamos dar aquele polimento nervoso E observe que ele está caindo todo para baixo Então estou naquele polimento Bom brilzão, com força Vamos deixar isso aqui impecável Muita força Vamos dar uma melhora Perfeito Vamos passar um paninho Para tirar todo o bom bril Para ter o bom bril aqui Você não vai pegar lá no Ivo Então dá uma assopradinha Sem nenhum animal é metálico Assopramos Outro visual Agora temos que rebaixar as micas Dois do Zip Pegamos aqui uma lama de serra E vamos aqui no canal Aperta mesmo Não deixa escapar Para não riscar a lama E vamos rebaixar a mica Ou baquelite Os arranques mais antigos É a mica Hoje usa muito baquelite Beleza Dado toda a volta aqui Rebaixamos aqui a mica Observamos aqui Nós temos três planetários E ele vai encaixado aqui Então vamos lá Pegar uma graxinha azul E vamos dar uma lubrificação aqui Vamos ficar aqui na graxa azul Mais ou menos 50% com graxa 50% espaço vazio Tá bom Aí de graxa Beleza Graxinha azul Agora Feito isso Vem essa tampa aqui Observamos que aqui Vai os parafusos Tirante longo E na tampa aqui Eu tenho a parte maior O corte maior O cortinho menor Então tem que ser o corte maior Para facilitar a colocação No parafuso Então vamos alinhar aqui Os cortinhos Então tem que ser ali Bem alinhado o cortinho Que não ficou muito bom Vou mudar aqui Ficou melhor Alinhou os cortes Do parafuso Para entrar suave Perfeito Agora aqui Vamos introduzir Então o induzido Ele vai encaixar ali Cachou Já é Perfeito Agora vemos aqui Na carcaça Essa parte aqui Vai aqui no Automático E é Possui aqui Seis imãs Permanente Seis imãs Permanente Segura aqui Por não puxar a induzida E vamos trazer a carcaça ali Encaixar suave Também nos conforme Cacacinha ali Beleza Certo Vamos ver se aliviou A passagem Lá para o parafuso Para o tirante Para que o rosquear Dá tudo certo Tudo certo Tudo certo Pegou rosto Tudo nos conforme Beleza Feito isso então Aqui nos conforme Colocada a carcaça Agora vamos pegar o nosso pote de escova Da sum carbon Vamos pegar aqui a nossa embalagem Abrir E aqui está o nosso pote de escova Zero bala Perfeito E aqui então Compreendo o desenho aqui Da carcaça Estatora Melou para baixo Então alinhamos aqui Essa parte vai encaixar ali E agora é só empurrar As escovas vão entrar suave ali No induzido E aqui vai aqui nos conforme Olha lá Encaixou aí Perfeito Vamos dar uma alinhadinha aqui Está encaixado aí nos conformes Perfeito Feito isso Nós temos o mancal traseiro aqui Vai fechar aqui nos conformes também E agora o estirante longo Dois estirantes longo E iremos pegar uma canhão 7 E vamos escoçar aqui um pouquinho De cada vez Está suave Vamos tirar daqui Para vocês verem o aperto Vai deixar suave Está vendo Beleza Encaixamos conformes Observe bem Agora vamos continuar Aperto Esse aqui encaixou legal Um pouco de cada Cada lado Cada vez Cada vez Não pode apertar muito Se não expanda Então é o suficiente Aperto mais ou menos Colocamos aqui o caos Para regular o fogo axial Induzido E o anel E o anel trava E vai aqui no induzido A gente ainda vai entrar aqui Vamos dar uma levantadinha Uma lâmina Muito grossa A gente puxa A gente puxa aqui E enfia aqui Olha que bacana Que fácil Beleza Vamos dar uma zinha Olha que bacana Tranquilo Colocamos aqui Colocamos aqui Vamos no porta Para graxa E vamos na graxa 50% E colocamos aqui 50% Só Deixamos a chave Imantando aqui Nosso imã Chave está imantada Vamos apertar um pouco De cada vez Pode pôr muita força No espano Agora aperto final Um pouquinho Tiramos o excesso de graxa Vamos ver E aqui Iremos colocar no 30% 13% 13% Está só necessário Fechou Agora vamos fazer o teste Agora é a hora da verdade Ver se realmente Ficou campeão ou não Beleza Agora vamos preparar Para fazer o teste elétrico No bichão Está montado Nos conformes Certo Olha que bonito Está na farra Vamos ver então Se funciona Agora então Montado o nosso motor Nós temos uma bancada De teste aqui Com a morça Número 4 Colocamos nosso motor Colocamos nosso motor Da GM Partimos aqui Um negativo Até o negativo Da bateria Um positivo Até o positivo De entrada Do automático Chave magnético Chave magnético Ou solenoide Pegamos um outro Polo Tira a bateria E viemos até o positivo Do nosso comutador Da linha GM Que saiu aqui Nos 50% E dos 50% Veio aqui até os 50% Perfeito Então nós temos aqui Pinta De entrada 50% Positivo Pós-chave Partida E tinta de saída Ou tinta de entrada Do motor Agora vamos torcer Para tudo funcionar Nos conformes Vamos observar aqui O conjunto BNX O pinhão Que tem que tirar Nos conformes Vamos lá Eita Beleza Funcionou Perfeito Então agora é só Entregar para o nosso Cliente Porém não tem garantia Porque o cliente Não trocou Induzido Mas o importante Está funcionando Nos conformes Perfeito Qualquer dúvida Deixe de comentar No canal Compartilhe esse vídeo Não for inscrito Se inscreva Aciona os sininhos Dá as notificações E obrigado E aí E aí E aí